E aí, afinal de contas, Diablo Immortal é pay to win? Porque eu acho que essa era a questão mais perguntada quando esse jogo foi anunciado com moldes de jogo mobile free to play, embora ele esteja no PC. Vamos comentar sobre isso, mas antes eu quero só pedir pra você ignorar o nome do meu personagem. As pessoas às vezes não tem muita criatividade em alguns momentos da vida, ignorem. Lee, participe dos nossos grupos de promoções que tá sempre postando as melhores ofertas de jogos, consoles e periféricos aí, então. Afinal, Diablo Immortal é pay to win ou não? Tá dando um pouco uma discussão disso na internet e eu acho que isso vai se tornar mais claro conforme a galera for atingindo o endgame. O jogo ainda tá bem no comecinho, tá? O que é meio difícil a gente tirar 100% conclusões. Mas sim, o jogo tem mecânica de acelerar processos caso você pague dentro do jogo. Teve uma matéria feita pela Grammy Ranch que calcularam mais ou menos que pra você deixar o seu personagem 100% poderoso, você precisaria gastar 110 mil dólares e algumas pessoas falaram que pra você obter isso por método free to play levaria quase 10 anos. Quem é free to play demora muito mais a ficar poderoso com quem consegue desembolsar um dinheiro dentro desse jogo. Isso é fato. Por quê? Existe uma coisa no jogo, né, chamado Fenda Anciã. Essa Fenda Anciã você faz pra você conseguir as gemas que você coloca nas suas armaduras, tá? As armaduras ali, né, como padrão nesse tipo de jogos, elas têm engastes. Esses engastes você pode, né, colocar gemas. Geralmente tem um ou dois slots e ali você pode colocar essas gemas. Existem gemas poderosas e essas gemas poderosas são as gemas lendárias que tem uma estrela e elas vão, acho que, até cinco estrelas, se eu não me engano, tá? Porém, pra você conseguir essas gemas, você precisa fazer a tal da Fenda Anciã. Pra essas gemas caírem é algo extremamente aleatório. No final da dungeon, quando você termina, você abre um baú, né, que é mais ou menos a lootbox do jogo. A lootbox não é daquela forma que você abre um menuzinho, tem a caixinha e ela vai, pum, pisca, não. É uma recompensa no final, que você abre um baú mesmo no mapa e esses itens vêm aleatórios. É uma lootbox mais disfarçada, né? Esses itens que podem vir são aleatórios. Quando você começa uma Fenda Anciã, você pode adicionar, por exemplo, os brasões. Adicionando esses brasões, dependendo, por exemplo, do brasão raro, ele aumenta a quantidade de runas que você dropa. Você dropa meio que mais itens quando você usa aí este item. E existe o brasão lendário. O brasão lendário, ele te dá garantido uma gema lendária, tá? E aí que começa a ficar meio pegado. Porque essas gemas lendárias, elas simplesmente são as gemas que deixam o personagem mais forte. Elas são as melhores gemas. E se você jogar sem o brasão lendário, você fica à mercê da sorte com drops não tão altos para cair essas gemas, tá? E aí, eventualmente, você vai precisar de mais gemas para você fazer o upgrade nas suas gemas. E depois você começa a precisar de gemas iguais. Então você precisa ficar gridando, basicamente, muito para você conseguir essas gemas. E o brasão lendário você consegue como? Comprando. Basicamente é isso. Se você for na loja, você pode comprar um pacote de brasão lendário. Ah, mas não dá para conseguir gratuitamente? Dá sim. Porém, é muito pouco. Só pelo que eu vi aqui, parece que você consegue um por mês no passo de batalha. Um por mês numa outra loja. E parece que ainda tem alguns métodos de você conseguir alguns. Mas, tipo, é algo extremamente limitado, sabe? Eu acho que não chega a 10 brasões lendários, talvez não. Enquanto o cara que paga, ele pode o quanto o dinheiro dele permitir. Então, é muito mais rápido você conseguir gemas lendárias, né? E conseguir ficar muito poderoso, né? Muito mais rápido que qualquer outro jogador gratuito. Então, esse daí, eu acho que é a principal polêmica em questão às microtransações. O resto é mais coisa cosmética. Mas esse aqui é o que mais pega, né? É aquele clássico pay to fast, né? Você consegue, de fato, obter as gemas lendárias farmando muito. Enquanto o cara que paga, consegue estalando os dedos. Mas, isso torna o jogo, de fato, pay to win ou não? Eu acho que essa resposta vai aparecer mais pro endgame do jogo. Tá? Porque, inicialmente, aqui, eu tô jogando o jogo já há algumas horinhas. Não estou extremamente avançado no jogo. Mas, o foco dele é você avançar e fazer PVE. Derrotar os monstrinhos, etc. Algo que eu acredito que você não vai precisar gastar nada pra isso. Você consegue, provavelmente, terminar essa campanha inteira do Immortal de boa, né? De boa, só evoluindo e farmando direitinho. Você consegue ficar poderoso, tá? Então, ele é a principal pay to fast. O que vai definir ele ser um jogo pay to win ou não? Vai ser o conteúdo endgame que é mais em questão do PVP. Eu ainda não sei como é que funciona o PVP. Tem poucas informações sobre isso ainda. A galera não está comentando muito ainda, porque tá todo mundo no começo do jogo. Mas, vai ter PVP, acho que guerra de clã, essas paradas. E aí que vai ficar complicado. E aí que vai definir, né? O que é um pay to win ou um pay to fast. Porque um pay to fast, você, por exemplo, consegue chegar no level 100 em um dia. Enquanto outro cara levou um ano pra chegar no level 100. Mas, você vai ser pareado, se tiver um PVP, com aquele cara level 100. Então, os dois estão no mesmo nível. Embora um chegou mais rápido, outro chegou mais devagar. Os dois vão ter, né? Mais ou menos, o mesmo nível. Vão estar lutando meio que de igual pra igual, tá? Isso daí é o pay to fast. Agora, o pay to win é quando você tá nível 13. Mas, você conseguiu torrar sua carteira. E comprar itens extremamente poderosos. Você é um nível 13 com força de um nível 30. E aí, você vai enfrentar um cara nível 13. Isso aí é um pay to win. E é isso que vai definir. Será que o cara, sei lá, você vai fazer uma guerra de clã. Seu clã é um clã free to play. Você vai enfrentar um clã que os caras gastaram dinheiro pra caramba. Então, eles vão estar extremamente mais fortes que você. E aí, isso vai ser uma vantagem pra eles vão ganhar. E aí, né? Vem o nome pay to win. Então, essa diferença do pay to win to pay to fast vai depender de como é o pareamento do jogo, tá? Ainda assim, o jogo tem essas mecânicas. A princípio, pra mim, está sendo uma experiência divertida, tá? Não é algo que, aparentemente, você vai precisar gastar pra poder chegar até o final. Você vai conseguir se divertir. Você vai conseguir ficar ali com seus ídios. Você vai conseguir ficar forte. Agora, talvez, pro cara que gosta de ser top server. Que gosta de ficar, tipo... Pelo que eu vi, tem um rankzinho ali mostrando as pessoas mais fortes. A galera que gosta disso. Aí, meu amigo, prepara a carteira que provavelmente tu vai ter que gastar. Mas é mais ou menos essa aí a polêmica, né? É aquele clássico que alguns jogos gratuitos fazem. Você precisa farmar muito pra conseguir as coisas. Enquanto o outro que paga, basicamente, não vai precisar farmar tanto. Mas, se você conseguir se divertir e aproveitar o todo o conteúdo, eu acho que tá de boa. Eu preferia, óbvio, que esse aqui fosse totalmente cosmético. A forma dele de ganhar dinheiro fosse totalmente cosmética. E todos precisassem farmar. Porque vocês sabem, por mais que ainda você consiga os itens lendários farmando bastante. A gente sabe que quando tem isso, os jogos, eles deixam mais difícil. Que é pra galera querer pagar. E isso aqui não é diferente. Então, seria o ideal apenas... Tudo bem, mantenha o elemento aleatório de farm. Mas que todos tenham essa mesma aleatoriedade. E não tenham o que pagar pra ter algo garantido, sabe? Então, eu acho que isso daí é o principal problema dele. São essas brasões que você pode usar ali, tá? E que são pagos. Mas, enfim, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham esclarecido um pouco. O jogo é divertido, tá? Eu curto o diabo pra caramba. Pra quem curte, eu acho que... Cara, tá em casa. Com exceção disso daí. Tá em casa. Vai estar jogando. Vai estar curtindo o conteúdo, a ambientação. O combate. Enfim, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente, no futuro, eu posso fazer um vídeo. Quando eu descobrir um pouco mais. Participar mais do PVP. Pra ver como é que vai ser esse pareamento. E aí a gente vai saber, de fato. Se o jogo está fazendo uma besteira ou não. Então é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovs. E tchau.